Trocar o feminino e o masculino denuncia que você realmente não domina uma língua. Então vem comigo e ativa o seu francês. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, sou a criadora do Avec les A, e agora você vai definitivamente dominar les pronoms possessifs. Bom, o que são les possessifs, Elisa? São aquelas palavras que a gente usa pra falar que algo é nosso. Por exemplo, meu pai, minha mãe, meu irmão, etc. Em francês, você já deve ter ouvido elas, a gente fala Eu vou fazer a lista total, você vai escrever e depois eu vou dar algumas dicas. Então vamos voltar. Agora, se quem possui é no plural, por exemplo, eu falaria em português Os nossos pais, em francês, você devia Nôtre père, notre mère, nos parents Vôtre mère, votre père e vos parents E por terminer, leur père, leur mère, leur parents Alguns desses são bem simples, como mon mame O que acontece é que as pessoas costumam confundir Tom e som Ta e sa Te e se Como que você vai definitivamente aprender isso? Lembra que quando a gente fala tu Ou seja, quando eu tô falando com uma pessoa diretamente Essa pessoa começa com te Tu Então o possessivo dela também tem que começar com te E o som, sa, se É como em português O certo, correto, gramaticalmente Seria a gente falar o seu pai Para o pai de uma terceira pessoa que não está na conversa Mas a gente faz um uso diferente Na língua corrente em português Em francês, não Então, quando eu tô falando de uma terceira pessoa Eu uso com S Então, agora, um desafio Um desafio pra vocês Écrivam-me três frases Em falando dos membros da sua família Em comentários E em utilizando os possessivos Muito obrigada E até a próxima Tchau, tchau Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente tudo do AVEC ELIZAR E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa Você partiu? Allez, venez!